Bem amigo da TVC Futuro, tudo pronto pra bola rolar aqui nesse segundo tempo. O time do PSG que joga de azul e branco, vai perdendo pelo placar de 2x1. Do outro lado o time do Barra do Mois. E aí Gonzales, será que tem mais gol ou fica nesse 2x1, Gonzales? Mais gol, com certeza vai ter mais gol e eu acredito que o Vando vai fazer o segundo gol contra dele pra empatar a partida. Tudo pronto pra bola rolar. Aqui o artilheiro Vando, 3 gols no campeonato, 2 a favor e 1 contra. O habitual autoriza o time do PSG, mexe na bola aqui com a fera, moleque, obrigador. Sem brincadeira alguma, tamo de bigode pra fora aqui com o zagueirão Helio. Ele joga a bola pra longe, a bola vai saindo. É bola aqui para o time do PSG. Aqui a fera é Nenê, vem bola no segundo pau, sobe de cabeça ali Maciel. Ele tentou botar a velocidade, mas tá com o freio de mão puxado, a bola vai ficando ali na frente. Com o Cesário. Outro lateral aqui para o time do PSG. Aqui a fera, Cesário. Levanta a cabeça, vem bola no segundo pau, sobe de cabeça livremente a fera, Lequinha, obrigador. A bola vai saindo, bola aqui para o goleirão Maciel. Paulinho cantou, acompanhando o vivo esse jogão. Lequinha, obrigador, roubou a bola, Senhor Wellington recupera ali. E vai protegendo ali o goleirão Maciel. Entrou ali a fera, Naná. Ela tentou botar a velocidade e vem batida. A defesa do goleirão Caqueto. Mas deu um jogo aqui para a galera que está acompanhando ao vivo. O Demison fazendo também a piadinha na primeira série. As piadinhas aqui... Estava voltando. Estava voltando. Estava na terceira série, voltou para a primeira. Ali a fera, Hélio tentou botar a vela, senta ali a bola. Vai saindo, mais bola aqui para o time do PSG. Lequinha, obrigador. Nenê. Troca, passa aqui no sistema defensivo, time do PSG. Mucuim. Em lançamento, tira Hélio. Senhor Wellington, Mikeias. Lequinha, obrigador. Pode bater no gol, puxa para um lado, puxa para o outro. Cesário, tentou a tabela, perdeu a bola. Levanta, artilheiro. Tocou de lado com o senhor Wellington. Tira, mas olha a fera, Mucuim. Mucuim, sem brincadeira. Alguém joga, joga para fora. A bola vai saindo. Daqui a pouco tem outro jogaço aqui. No Instagram da TV Sem Futuro. Naná. Naná domina. A marcação dele chega Orlando. Senhor Wellington. Senhor Wellington ali domina. Naná vai em cima do próprio companheiro. Algum companheiro já foi em cima de você, Gonzalez? Jamais. Não, Gonzalez. Nem companheiro, nem adversário, nem ninguém. Eu acho que esse Gonzalez é uma faça do futebol. Nunca nem um companheiro foi em cima da lenda. Jamais, jamais. Não, nem é de ir. Cesário vem batida. Tira mais um ali, a fera vando. Murilo Tristão também agulpa na ouvida esse jogão. Nenê. Domina, solta lá do outro lado com o Orlando. Na marcação dele chega por baixo. O Mikeias mordendo ali nos calcanhar. A bola vai saindo. É mais bola aqui para o time do PSG que vai tomando uma sacolada pelo placar de 2x1. Vem bola no primeiro pau. É, ele furou. Nenê levou no braço hábito. Deixou o jogo seguir. Tem bola aqui na frente. Tira mais um amor ruim. Vando. Ele tá com tapa na bola. Tudo isso aí tá valendo. O Mikeias chega durante a minha voadora. Vando. Mais um aqui. O Orlando. Orlando domina. Pode bater no gol. Puxou para o lado. Vai pintar golaço. Botou na nossa cidade. Corre de lá. Não tira mais um aéreo. O Orlando aí, Gonzalez. Ele quer jogador lá do Coati Esporte de Goraceba do Norte. Bom jogador, viu? De treinar agora aqui na Copa da Arena de Girão. Já tomou umas pancadinhas de leve. Tá adaptado já. Bom jogador, né, Gonzalez? Bom jogador. Tá adaptado. Qual a nota dele aí no jogo, Gonzalez? Zero. Minha fera, Orlando aí recebendo nota máxima da lenda, Gonzalez. O Gonzalez hoje tá... Tá de boa, né, Gonzalez? Tô, tô de bom humor. Ainda não jantei. Tô com fome. Estresse total e nota zero. E é que eu tô de bom humor. Minha fera, Gonzalez. Sempre com aquele bom humor. Mucuí, chama no bico da chuteira. Chega atropelando a bola aqui para o time do... A bola aqui para o time do Bar do Mois. Helio. Miquelias. Helio de novo. Sem brincadeira, alguma bola vai forte demais. Vai ficando lá na frente com o goleirão caquete. Que pode engolir um frangasso, não quis. Balazão aqui para o Almeida. Deu mais de som. Deu bem a culpa na Almeida. Mucuí. Mucuí, solta com o Cesário. Lequinha, Brigador. Ajeito. Tira mais uma, Miquelias. Agora é pressão total do time do Bar do Mois. Time do Bar do Mois que vai vencendo pela placar de 2x1. Segue sendo pressionado. Lequinha, Brigador. Botou velocidade. Tira mais uma. Agora, Gonzalez para o Coim, Gonzalez. Ele que botou essas redes aqui, Gonzalez. Estão quebrando a esteira da casa do Coim. E mesmo assim, daqui a pouco, a bola passa por cima. E quebrou umas quatro telhas só. E é só que vem chuva daqui a pouco. Orlando. Está jogando com o Nenê. Orlando de novo. Domina, balança. Tito toque do meio. Cesaro. Chama no bico da chuteira. Botou velocidade. Orlando bateu. Bateu para fora. A bola vai sendo mais bola. Bala para o goleirão. Marciel. Aqui o paredão Marciel. O goleiraço. Muito bem preparado fisicamente para a Copa Arena Girão 2024. Leone Silva pegando pela Boringa, Gonzalez. Pegando para você responder. Cadê a Boringa? Sei não. Sabe não, Gonzalez? Sei não. O balneio na frente, Naná. Cruzou a bola. O balneio aqui. Agora vem contra-ataque. Tocou lá na frente com o Cesaro. A bola vai forte demais. É Copa Arena Girão 2. 1.024 que você só acompanha aqui na tela da TVC Futur. Subi de cabeça. Caqueto. A bola está quente ali nas mãos do goleirão Caqueto. Orlando. Orlando puxa para um lado. O senhor Wellington chega na cotovelada. O árbitro Mirão marca. É, o duelo está bom ali entre o senhor Wellington e Orlando. 20ª falta foi o fulido pelo Orlando. Nada disso está valendo. Bateu rápido ali o time do PSG. Mas o árbitro mandou voltar ali. Bola para o time do PSG novamente. Leque, obrigado. Tentou o drible. Roubando o senhor Wellington. Helio. A bola quase, quase pega em cima do gato do coinho, Gonzalez. Quebrou as telhas no ano passado. Nesse ano aqui estão querendo matar os gatos. É, não. E só passou perto, viu? Bateu no rabo do gato ainda. Já bateu bola, assassino, no seu rabo, Gonzalez? Jamais. Nem rabo eu tenho. Nenê. Lequinho, brigador. Aqui a fera Helio. Solta aqui com o Naná. Naná tenta o tapa de direita. Ali é Naná. Chega na bicuda, na canela do Lequinho. Só para esquentar o frio. Está fazendo muito frio aqui na cidade de Corotá. Nenê tenta o toque e tira. Mas o amiqueza. A bola vai sendo um gol ali. Defende o goleirão caqueto. O alusão aqui para o JV Gangster. O alusão aqui para o Kevin Souza. O Kevin Souza, Gonzalez. Ele que agora está vendendo banana aqui na cidade de Corotá. E está mandando você ir lá pegar banana para você, Gonzalez. Vando. Vai pintar golaço. Tocou de lado. Salve. Sim. Badalinha, fera. Lequinho, brigador. É, não. Obrigado. Não gosto de banana. O alusão aqui para o Sorado. Estamos aqui na cidade de Corotá da Serra. Interiorzinho aqui do Ceará. Corotá da Serra. Cidade de Zé muito tranquila. Poucos habitantes. Apenas 508 mil habitantes. É uma cidade de Zé pacata, né, Gonzalez? Pacata, numa área de apenas 2 metros. Igual formiga no formigueiro. O alusão para a galera lá de Nova York. Nova York fica onde, Gonzalez? Nova York fica num país chamado Bélgica. Nossa, uma galera lá de Nova York, na Bélgica. Eles que sempre ocupam, viva a TV, servidor. Deve ser algum brasileiro aí, né? Ô, Maxwell. É, certeza. Maxwell já entrou, já entrou sendo humilhado. Tomou um desconsertante. Rebola aqui para o time do PSG. 2x1 é o plagado, Diogo. Lequinho, brigador, tentou fazer o pivô roubar ali o Naná. Toma, Ligibica, dá pra fora ali com o Cesário. Eric Costa, Kevin Souza. Vamos aqui para o Eric, que fica lá no Chile. Tá lá no Chile, a culpa é não vira esse jogão, Gonzalez. Exatamente, lá na capital de Tóquio, lá no Chile. Vando. E o time do Bar do Mois, Gonzalez, não estão confiando no goleirão caquete. Não estão pegando, não estão chutando. É, exatamente, porque já tomou dois frangas. Também aqui na frente o time do PSG. Oba a bola lanta, é perigoso. Então, demitina mais um aqui. Tá vendo o Maxwell. Maxwell querendo levar na bala atrás, né, Gonzalez? É a bola aqui para o time do PSG. Já cobra do lateral. Bucuí. Bucuí domina. Sota aqui na frente com o Cesaro. Tem bola aqui na frente. Maxwell tira, mas a bola vai saindo mais. Bola aqui para o time do PSG. Tem bola no primeiro pau. Maxwell, perigoso. Quase, quase faz um gol contra. A bola vai saindo aqui. É mais bola para o time do PSG. É Copa da Arena. E jurou dois mil e vinte e quatro aqui na tela da TV. Se você viu bola no primeiro pau. Agora vem contra o ataque. Ele botou velocidade. Lá me bate. Agora, se o goleirão caquete, segura a bola sem dar rebote. A bola vai saindo aqui. É mais bola aqui para o time do PSG. Que vai perdendo o jogo dentro do placar de dois a um. Nenê. Bucuí. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Aqui a Fera Mucuí tentando organizar o time que segue todo desorganizado. Nenê de novo. Cesário. Vira o jogo lá do outro lado com o Alanda. A bola vai nas costas dele. Ele não tem o domínio. Já dominou bola nas suas costas, Godale? Não, não, não. Não, Godale. Não. Quem domina a bola nas costas é jogador que não tem habilidade. E eu estou apostando que sabe que esse time do PSG aqui quase não muda os jogadores, né? Você porque tem um banco de reserva que eles não entram? Tem um banco de reserva ali, tem... Eu só estou conhecendo um gigante ali, Gonzalez. E o Diego? E eu também. Tem bola no primeiro, para o subir de cabeça, Naná, quase, quase ali. Mais um gol do time do Bardo Mós. Que defesaça do goleirão Caqueto. Nenê. Eu meti Mucuí, ele recomeça de novo aqui com o goleirão Caqueto. Sem brincadeira, alguma toma ele de bicota para o alto. Ali é a feralequinha, brigadou, a bola vai saindo. É bola aqui para o goleirão Marcial. 2x1 é o placar do jogo e a abertura da Copa Arena em Girão 2024. Lopes Simonel. Está vindo agora ao vivo. Falando que você é pai do fim da burinha, Gonzalez. Jamais. Não tem nem perigo, não. Não tem não, Gonzalez. Não, não, nunca presquei nela para nada. É mais bola ali para o time do Bardo Mós. Bardo Mós que vai vencendo pelo placar de 2x1. Vando. Fez uma graça ali, César. Chega, chega, duro, botou para fora. Maxwell. Soba aqui na frente o César. Tinto toca aqui, Orlando. O senhor Welyton bota, bota para fora. É mais lateral aqui para o time do PSG, Nenê. Que toque de bola lá aqui na cara do gol. Defendeu, goleirão Marcial. Marcial se estica todo ágil. Goleirão rápido, veloz. Manda para esse canteio, Gonzalez. Goleiro para pegar nessa trava tem de ser assim, magrinho, leve, rápido, ágil. Porque o chute só é queimam roupa e tem de estar em forma, viu? E o primeiro canteio que eu vi na minha ouvida que estão batendo com a mão. Tira mais ali o goleirão Marcial. A bola vai saindo mais. Bola aqui para o time do PSG que segue com pressa. Já estamos aqui com 12 minutos desse segundo tempo. A abertura da Copa Arena girou, daqui a pouco tem outro jogaço. Mucuí. Tira Miqueias. É o Maxwell. Ele que é irmão gêmeo do Miqueias. Um é mais velho do que o outro. Tira mais um aqui. Diferença de cinco anos. Cinco anos, Gonzalez. E são gêmeos. São gêmeos. Paulinho cantou a voz da paixão, Gonzalez. Ele que não está mais cantando música romântica, não. Agora está tocando só forró, Gonzalez. E agora quer tocar aquele forrózinho no seu ouvido. Não quero, não. Nem música romântica, nem forró, nem axé, funk, nada. E bola no primeiro, Paulinho. Só bem de cabeça, Lequinha. Agora vem contra o ataque, Orlando. Passa por um lado, passa por outro. Maxwell, Tito toca aqui na frente. Lequinha, brigador. Chega, Sr. Wellington. Sr. Wellington de novo. Domina, tenta botar a velocidade. Dá um break. Tito toca no meia, bola explode ali na arbitragem. Vai saindo mais. Bola aqui para o time do Bar do Mois. E bola no primeiro, Paulinho. Tira mais uma, Mocuinho. Bola vai saindo mais. Bola aqui para o time do Bar do Mois. Que vai vencendo pela placa de 2x1 aqui na abertura da Copa Arena de Jornos 2024. Aqui o goleirão Maciel. Goleirão Caqueto, afasta o perigo. Lequinha, brigador. Toca mais atrás ali com o Diego. Diego Tito toca e erra mais uma. A bola vai saindo mais. Bola para o time do Bar do Mois. O Eric Costa, fã do Mocuinho. Mocuinho jogando muito, né, Gonzales? Jogador aí muito rodado aqui no futebol. Cora está em esse rodado. Joga muita bola e agora está aqui. Tomando goleado de 2x1. Menina Meita, vem acompanhar o vivo. Ela que também está gostando do jogo, Gonzales. Ah, o jogo está muito bom. Está bom, né, Gonzales? Está. Bola aqui para o goleirão, Maciel. Maciel sai jogando rápido. Sobe de cabeça, tira mais uma, Mocuinho. Levando o braço, alivando. O árbitro pediu o árbitro dele, Gonzales. É, mesmo sem ver, só no grito ele marcou a mão. Toca a bola ali na frente. O Diego tentou levar no grito. O árbitro deixou o jogo a seguir. Naná. Naná, o teu domínio. A bola vai saindo. É bola aqui para o time do PSG Orlando na bola. Recomeça tudo de novo aqui com a fera, Mocuinho. Mocuinho domina. Recomeça tudo de novo. Se organiza aqui o time do PSG. Caqueto sobe de cabeça, Lequinha, Brigador. Ali a fera, Lequinha, Brigador. Joga e joga. Para fora é tiro de medebar o goleirão, Maciel. E bola no primeiro, é o pau. Agora os goleiros estão brincando e jogando bola um para o outro, Gonzales. Pode. Pode, Gonzales. Já que os jogadores não estão fazendo lá a grande partida com os pés. Você brincava de jogar bola para o goleirão adversário, galera? Não, não, não. Senhor, o Elito roubou, bota a velocidade. Chegou na linha de fundo, bateu o cruzado. Segura! Fim, meu goleirão, Caqueto. Caqueto tem pressa a perder na cara do gol. Mocuinho afasta mais um, Caqueto. Diego. Chega ali a fera, Naná. Botando para fora a bola. Vai saindo mais bola para o time do PSG. Mocuinho. Mocuinho pode bater no gol. Vem no lançamento. Lequinha, Brigador. Chamando o bico da chuteira. Toca mais uma vez aqui com o Orlando. Na marcação dele. Chega, Naná. Mais lateral aqui para o time do PSG. Vem o balão no segundo pau. Subiu de cabeça. Tira, Vando. Nenê. Nenê domina. Tabela. Vando. Botão mais uma para fora a bola. Vai saindo. Errado, mano. Orlando. Tumou chute na cara. Bateu cruzado. Vai pintar empate. Dx tirou com o braço. Tira mais uma, Dx. Mocuinho. Toca aqui com o Nenê. Nenê tenta o livro aqui para cima do senhor. Agora vem contra o ataque dos homens. É o bar do Mois que vai para cima. O senhor, ele tocou de lado. Domina no time do bar do Mois. Vando. Vando tenta uma graça. Joga o bolinho das pernas do Nenê. Dx. Tomou uma bicuda na canela. Obrigado, Matheus. Tira mais um Maxwell. Orlando. Orlando está de frente para o gol. Tentou o giro. Perdeu. Sai com o balaco. Tudo mais. Bola de baro. O time do PSG. Que vai para cima. Embalando. Segura para o subiu de cabeça. Dx está pegando mais bola com a mão do que o goleirão Marcial Gonzalez. Pode. Dentro da hora ali qualquer um pode pegar com a mão. Já que o goleirão não conseguiu. É bola ali para o time do PSG. Caqueto. Abrindo outro lado aqui com o Nenê. Nenê dá um tapinha nela. Dá um tap errado. A bola vai saindo mais. Bola para o time do bar do Mois. Daqui a pouco tem outro jogaço também. Ao vivo aqui no Instagram da TV. Cevotouro. Dx. Só está lá na frente com o vando. Melhor para o zagueirão Orlando. Vai lá porra. Bora lá. Empatida. Gol. Gol. É dele, dele, dele. Sempre ele vando a feira de número 11. É o terceiro gol do time do bar do Mois. É o quarto gol do vando. Quatro. Três a um, Gonzalez. Cariba, Gonzalez. Cariba é nada. Por que, Gonzalez? O que é muito feio, o vando já é o quarto gol dele. Três a favor e o contra. Artilheiro da noite isolado. Tamino de caneta aqui para cima do vando. Tocamos lá aqui o time do bar do Mois. Vem contra-ataque. Dx. Tocou de lado. Vando de novo. Pode pintar mais gol. Mucu enxerga nos calcanhas ali do vando. Ele dribla, o dribla, o do. Opa, o barro. O ar do Marca falta. É, falta aqui o barro do time do bar do Mois. E o ar do Peixe vai usar seu instrumento de trabalho. O cartão amarelo ali para o Caqueto. Para o Mucuim. Foi para o Mucuim, Gonzalez. Para o Mucuim, que além dele ter feito a falta, ainda reclamou com a arbitragem. E ganhou o cartão amarelo. E a Fera Vonda aí brigando pela artilaria. Já fez quatro gols do jogo. Três para o seu time e um para o time adversário. Três a um, a placa do jogo. E ele a espera em regir o primeiro gol para o adversário. Cartão amarelo para o Caqueto agora. Agora o Caqueto tomou o cartão amarelo. É foda bem no negócio aqui para o time do... Do barro do Mois. Dx na bola. O senhor Wellington bateu a bola. Passa o lambendo a neve do goleirão Caqueto que tem pressa. Ali a Fera Caqueto joga a bola aqui na frente. Soba ali, tira mais uma, Maciel. Maciel afasta o perigo. A bola vai sair da lateral aqui para o time do... Para o time do... Do PSG. O Diego chegou fazendo foto, o hábito marca. O goleirão Caqueto. Paredão Caqueto aqui do time do... Do PSG. Três bolas chutadas, três gols. Gustavo dos Pomofado. Vem bola aqui na frente. Sobe de cabeça a Helio. Aqui a Fera Gustavo aqui também. Ele que é primo do Lero dos Pomofado. Aqui a Fera Vanda tomou uma entrada duro por trás. Ele tira o lateral dentro do campo. O hábito em cima do jogo seguir. E o Caqueto pega a bola fora da área também. Pode também, né? Está valendo é tudo aqui agora. O hábito está deixando o jogo correr frouxo. Vem bola aqui na frente e tira mais uma, Dx. Aqui a Fera Maciel tenta botar a velocidade. Levanta a cabeça. Toma de bico e anda para frente. Não estão confiando no goleirão Caqueto. E estão arriscando. Está dando certo. Nem ele mesmo está confiando nele. Porque a boleira para fora ele sai do escanteio. Leozinho Araújo é a Copa Inimigos da Bola, galera. É lá na Arena RP. Segunda e terça-feira. Jogos ao vivo aqui no Instagram da TV Septuro. O senhor Wellington toma um rapa por baixo ali do Diego. Ele fica pegando foto. Deixa o jogo seguir. Diego. Diego tenta tocar na frente. Domina aqui o Gustavo. Limpou para a canhota. Bateu o defesaço do goleiro da Maciel. Maciel se estica todo ali. Joga para escanteio para o time do PSG. Tira mais uma, Maciel. Dx. Dx domina tocando na frente com o Vando. Vando domina. Dá um cocinela. Dx. Limpou. Bateu. Bateu. Bateu para fora. Bateu para fora ali. A Fera Dx da Bola vai ficando aqui na frente com o Cesário. Cesário puxa para a direita. Pode bater no gol. Bateu cruzando. Dx de novo. Deixou com o senhor Wellington. Leque na marcação. A bola vai saindo. Bola para o time do Bar do Mois. Segundo árbitro, Mirão. É, tá certo. Foi o Lequinha que resbala a bola para fora mesmo. Toca a bola aqui na frente. O time do Bar do Mois. Bar do Mois. Com o goleiro é o Maciel. Ele se brincadeira. Uma bola vai saindo. Lateral para o time do PSG. Caqueto. Solta aqui na frente com o Gustavo. Tem lançamento. Tira. Mas olha o goleirão Maciel. Olha o paredão Maciel. Usando toda a sua experiência. Toca a bola aqui o time do Bar do Mois. Já estão... Já estão contando os três pontos aí, Gonzalez. Não, pode botar na cota. Reginaldo torceu para o outro e já sabe. Deixe isto. Ele está ganhando aqui para cima do Lequinha Brigador. Lequinha espancador. Ele domina. Nenê. Transformação Maciel. Está bem agora para o vivo. Sobe o Lequinha Brigador. Lequinha Brigador. Ajeitou. Entrou o gigante. Vai para a velocidade agora. O time do PSG. Senhor Wellington. Tira o Gustavo. Gigante. Chega duro por baixo. Domina aqui. O time do PSG. Tira mais um DX. Entra também ali o Fabson. Vando tocou de lado. O senhor Wellington. Bateu. O defesa. Senhor goleirão. Caqueto. Leirão Caqueto. Joga para esse. Canter uma bola. Vai saindo mais bola aqui para o time do Bar do Mois. Vai vencer o Leu. Vai de três a um. E na um do segundo tempo. Aqui a fera DX. Demora muito. Senhor Wellington. Pode bater no gol. DX de novo. Vem votando o impedimento. Abre o jogo. Segui. Ronilson perde o gol sem goleiro. Manda para fora. Quase. Quase o primeiro gol do Ronilson aqui na competição. Mas não foi dessa vez. Ronilson de novo. Vem tabelando aqui na frente. Senhor Wellington. Time do Bar do Mois. Vamos lá. Aqui na frente. Lequinha. Obrigado. Lame batida. Defende ali o goleirão. Maciel. Maciel. Faz mais uma defesa. Sai no quinto. Andar ali o goleirão. Maciel. Rouba mais bola. Aqui a fera. Ronilson. Toma ele de giro de bar. O treza aqui do Gustavo. Ele tenta o toque. Não me tira mais um Hélio. Ronilson de novo. Bate de pedido. Chega aqui o Nenê. Ronilson. Tenta o toque. Senhor Wellington. Bateu. Bateu para fora. Que jogaça aqui na tela da TV. Esse futuro. Ouro Godares. Jogasse. Jogasse. Ouro Anto. Livre. Leve. Solta. Chuta a bola. Anda longe do goleirão. Caqueto. É mais bola aqui para o time do PSG. Cesario. Joga para. Tira mais um Hélio. Já estamos aqui por conta da arbitragem. Vinte e cinco minutos. Já se passaram nesse segundo tempo. O time do Vardumóis vai vencer o número para cá de três a um. Ele pode bater no gol. Girou. Tenta o toque. A bola vai ficando de novo nos bastos do goleirão. O Marcel. O Marcel leva da cabeça. Dá um tapa nela lá na frente com o senhor Wellington. Ele domina. Tenta o dedo aqui para cima do Cesario. Melhor para o Cesario. Pode bater no gol. Tenta o toque. Tira mais um DX. DX. Está com o braço na bola cinco vezes. Não foi nada. Agora ele bota o peito ou é mão? É, exatamente. O árbitro errando tudo que tem direito. Está certo, Willis. Então aqui é só para apitar o jogo. Não é para acertar os lances não, né, Godal? É. Quando é uma coisa tem de marcar outra. Quando é outra tem de marcar uma. É foda o negócio aqui para o time do PSG. Cesario Leandro dos Pomofado na bola. Já está autorizado. A bola bate ali nas costas ali. Dá barreira. Fim de jogo. O time do Bar do Mois vence pela placa de 3x1. Garante os primeiros três pontos da competição aqui na abertura da Copa da Arena Girão 2024. Fim de jogo, Godaliz. Era o que você esperava, Godaliz? Era. Era, Godaliz. Era. Um jogo com um artilheiro só. Fazendo gol contra e três a favor. O Vando, o homem da partida. E a Fera Vando vai, com certeza, vai ganhar de melhor homem em campo. Fez quatro gols. Três a favor e um contra. Fera Vando, fim de jogo aqui, galera. Agora os outros times já entrando em campo. 8 e 40. E a bola vai rolar aqui no segundo jogo da noite. A gente vai finalizar aqui essa transmissão e vamos começar a outra, galera. Valeu, valeu. E até nunca.